Parece que passou um furacão na obra, literalmente. Chegamos no oitavo episódio do projeto de quinta da análise da casa do lago, que é a casa de quem? Desse casal aqui, a Tatiana e o Marcelo. Marcinho para os íntimos. Aqui a Tati estava mostrando o local, e esse local estava pronto para receber a porta-janela da suíte deles. O padrão que eles optaram, dá para ver aqui, é esse perfil mais esbelto, mais fininho, é uma esquadria de alumínio, então ela não precisa de tanta espessura, tanta altura, para ser encaixada nessa base. Repara nisso aqui, está vendo esse desnível? Então eles cortaram essa viga, um pouquinho dessa altura da viga, para encaixar a esquadria ali depois de instalada e ficar tudo no mesmo nível. Deixa eu mostrar depois de pronto, para vocês verem como é que ia ficar, porque foi mais fácil de entender. Essa foto aqui de outra porta-janela, lá da sala, mas só porque aqui já estava sendo finalizado. Então dá para ver bem, e aqui aconteceu exatamente a mesma coisa. Eles tiveram que cortar uma faixinha da viga ali, para encaixar esse trilho. Nada mais é que o encaixe para as portas deslizarem sobre ele. Se não fosse feito desse jeito, o trilho ia ficar mais alto que o piso, e isso ia ser um transtorno para o resto da vida, porque eles iam sempre ficar com aquele degrauzinho ali, tendo que pular ele para sair ou para entrar de casa. Então ia incomodar muito. Então essa foi uma solução boa? Foi uma ótima solução. Ou porém, alguns tipos de esquadria, eles pedem uma altura maior do que essa aqui que eles optaram. Se fosse assim, eles iam ter que cortar mais ainda a viga. Então o corte, o recorte teria que ser maior. E aí podia aparecer o aço, tudo isso ficar exposto. Agora pensa comigo. O engenheiro, o cara vai lá, calcula essas vigas, pensa na espessura, na bitola do ferro, pensa tudo nisso. Aí vai o pessoal de obra e faz o quê? Corta. O correto é fazer o seguinte, um enchimento no piso, que a gente chama de uma argamassa de nivelamento, ou ainda, se tiver um perfil maior de esquadria, a gente não bota só essa massa para nivelar, a gente sim faz um contrapiso maior, mais espesso, ainda em cima desse concreto, que é o radier, que é a fundação deles. Mas deixa eu explicar melhor, com um exemplo, uma esquadria que tem um perfil maior, que é essa de alumínio, que é de PVC. Olha só isso aqui. Dá para ver, essa esquadria, ela tem um perfil, um trilho, mais alto do que a de alumínio. Essa aqui, ela tem mais ou menos uns 5 centímetros de altura. Então, na questão lógica, se tem 5 centímetros, ela precisaria de um recorte no contrapiso, ali na viga, de 5 centímetros também. Só que o seguinte, ainda, em muitos casos, embaixo dessa esquadria, ainda tem uma soleira, que é uma base de pedra, que tem mais ou menos, ali, uns 2 centímetros de espessura. E essa base de pedra, ainda tem que ter mais uma massinha, para assentar ela. Então, mais ou menos 1 centímetro. Então, totalizando ali, uns 8 centímetros. Aqui, dá para ver melhor, essa aqui é a soleira, que a gente escolheu, nesse caso, que eu estou mostrando. E ela, tem até um negócio engraçado, ela está bem larga. Está bem mais larga, do que o convencional. Ela tem aqui, quase uns 30 centímetros. Por quê? Que é bonito? Não. É porque aqui, a gente tinha uma estrutura toda de correr, por fora ainda, da esquadria de PVC, de madeira, que a gente acabou colocando. Mas, deixa eu mostrar isso aqui. Aqui, dá para ver de outro ângulo melhor, a altura, como é preciso um bom desnível, para a gente conseguir assentar essa esquadria. Aqui, o mesmo lugar, depois de pronto, dá para ver, então, que ficou tudo no mesmo nível, tudo certinho. Esse aqui é o piso interno, ali é o trilho, não ficou nenhum degrau. Lá, ainda tem a estrutura apoiada, naquela soleira, que a gente comentou. Então, ficou legal. Aqui, ainda tinha, no final de tudo, um arrematezinho bonitinho ali, de PVC também, para arrematar, e não ficar nenhuma fresta. Mesmo sendo um perfil bem mais alto, do que o Lau da Tati Celo, a gente conseguiu deixar tudo no mesmo nível. Aqui, também, ficou tudo certo, ficou tudo no mesmo nível, então, não tem um degrauzinho, está muito legal, só que tem um porém. Não dá para sair cortando viga, que nem os caras fizeram aqui. Está errado isso aí. Então, se atente, beleza? Agora, no final, dessa live aqui, a Tati, ela dá uma dica boa, que se você não precisa de nada muito específico, ou uma casa muito personalizada, ela fala para você não construir, para comprar um imóvel pronto. E agora, eu vou tomar liberdade, então, de complementar essa recomendação da Tati, pelo seguinte, pensa comigo, se você for comprar uma coisa, obviamente, você vai pagar mais do que se você for fazer aquela coisa, em qualquer serviço, e uma casa não é diferente. Então, assim, nos episódios anteriores, ou no episódio passado, a gente até mostrou como ficaria, se você não viu, já corre lá. Eu vou deixar aqui na descrição do nosso vídeo, um link para a série desde o início, então, depois de ver esse episódio, você pode ir lá, e acompanhar desde o início, então, toda a nossa análise, para ver tudo. A gente mostra quanto custaria essa casa, aproximadamente, se fosse construída aqui no Brasil. A gente explicou o que é cube, tudo isso, e fez essa simulação. Só que muita coisa, a gente leu nos comentários, que o pessoal, às vezes, não entendeu, é que a gente simulou o valor de construção, e não o valor de venda. Então, na verdade, esses são os custos de material mão de obra para construir essa casa. Se a pessoa, ela for comprar pronta, obviamente, ainda tem todo o lucro de quem construiu. Isso a gente fala por experiência, porque a gente trabalha exatamente com isso. Uma casa, então, nesse padrão, hoje, no Brasil, se vendida aqui, ela teria um lucro, além do custo, de mais uns 30% a 50% do custo total de obra. Então, se tu quer comprar uma casa assim, pronta para morar, beleza, mas saiba que ela vai custar muito mais, bem mais caro, do que construir. Dá incomodação a construir? Dá. Se tu não tiver um responsável bom, um projeto bom, e uma equipe boa de obra, vai se incomodar, certamente, mas é bem mais barato. Então, escolhendo um bom profissional, tendo um bom projeto, a gente consegue economizar bastante, construindo, ainda executando, exatamente da forma como tu quer. Agora, a gente vai para um ponto que parece que explicaram as coisas pela metade para eles, ou houve algum problema de mal entendido, então, entre eles. Pelo seguinte, o que é o mal entendido? Aqui, a Tati estava comentando que o pessoal estava aplicando esse material verde aqui, esse spray verde, para afastar os cupins. E, sinceramente, até pode ser isso aqui. É um produto químico que tem essa finalidade de deixar a casa e a madeira mais protegida contra fungos, contra insetos. Então, o que a gente vê em todo, a base do chão ali, ele está passado. Então, é bem provável, sim, que esse produto seja propício para esse fim. Só que a gente acredita que isso aqui tem uma outra finalidade, para combater um negócio que é bem mais complexo, por incrível que pareça, de controlar do que os cupins. e isso é o quê? Para exemplificar melhor, a gente vai voltar para uma fase muito importante que a gente falou já anteriormente, mas é importante não só para cá, para qualquer obra, em qualquer momento, que é a etapa de impermeabilização. Nos episódios anteriores, como a gente já viu, a gente explicou melhor como que é feita a impermeabilização aqui no Brasil, nas etapas ainda iniciais de obra. Agora, a gente está se encaminhando para os acabamentos e nessa etapa também tem impermeabilização. nessa obra aqui, a gente viu que não tinha sido feito. O quê? Não tinha sido impermeabilizado. A gente não viu nada nessa parte do concreto, ela não comentou. Então, a gente torce muito e tomara mesmo que eles tenham usado algum tipo de aditivo na concretagem para deixar a casa mais estanque quanto a água que pode subir do solo. E aqui é um banhado que a gente está vendo desde o início. Não usaram também, além das fundações, aqui embaixo desses blocos, antes de subir a alvenaria do térreo. A gente não viu em nenhuma etapa até o momento nada sobre impermeabilização da casa. Isso é bem preocupante. Mas agora, voltando para os cupins, então, a gente está chegando numa etapa de fechar essas paredes com drywall. A Tati aqui, então, ela estava explicando que o inspetor precisaria verificar a questão do reforço do anticupim para liberar a próxima etapa. Só que o seguinte, o que é uma dúvida também é muito comum de quem está construindo madeira, que o pessoal sempre tem medo do cupim, a casa vai encher de cupim. Só que nesse caso, toda a madeira da casa, ela já é tratada, já tem imunizante por vários produtos químicos ali para deixá-la resistente a cupins, a fungos, tudo isso que eu já comentei. Também a umidade e outros agentes que podem estragar a madeira. Só que, de qualquer forma, como a gente sabe, todo cuidado é pouco. Então, os caras lá, o fiscal, que é um fiscal, que é um agente da cidade, ele vai lá e olha e libera a casa para a próxima etapa, que seria fechar essas estruturas aqui de drywall. Eles falaram, então, que esse procedimento todo aqui, esse spray verde, que eles passaram toda a base ali da casa, até uns 70, 80 centímetros de altura, que dá para ver, mais ou menos nessa linha, dali para baixo, no térreo, ela falou o seguinte, para a gente não mentir, a gente trouxe exatamente o trecho. Isso ela falou na live 37, no minuto 2. Tudo que tem madeira, eles passaram spray. esse líquido verde, o que é para tratar essa parte aqui, ela estava mostrando. Por que não precisaria mais para cima? Porque provavelmente eles vêm por baixo. Eles quem? Os cupins. Estou achando isso, então foi isso que a Tati comentou. Só que, o que a gente está achando? Achando não, a gente tem certeza. Cupim, será que não sobe para o segundo andar? Olha aqui, a gente vê que todo o térreo está com essa faixa verde, aqui também. Só que lá em cima, olha o jeito que está, lá em cima não tem nada, e lá em cima, não só a parte interna, mas a externa, também é de madeira. Então será mesmo que o cupim não aparece? Se você já teve cupim na sua casa, sabe, o cupim, ele vai do fogo até o rodapé. E se tivesse fundação de madeira, ele dá um jeito de comer também. Cupim é um troço triste. Então assim, é óbvio que o cupim, ele vai subir sim, tá? Ele não é tão educado a ponto de ver assim, opa, aqui passaram coisinha verde, não posso comer, vou para outra casa. Óbvio que ele não vai fazer isso, tá? Então, o que a gente acredita e pensa conosco é que faz um pouco mais sentido. A gente já tinha comentado que onde tem contato dessa madeira com uma área úmida, aqui nesse caso, tem os blocos externos, tem as paredes externas, e aqui no chão também, eles utilizam uma madeira um pouco mais protegida para a umidade. Então esse spray é um reforço. Por isso, é que ela está em toda a base do térreo, que é justamente da água onde a água sobe do solo. Então a nossa teoria é o que o pessoal aqui meio que omitiu algumas informações para a Tati, pessoal digo da construtora, ou até, na verdade, eles nem omitiram, eles simplesmente acharam que não era importante deixar claro e reforçar sobre a imprimibilização. Mas e aqui no Brasil? Em alvenaria, a gente faz algo assim? Faz também. E se não faz, está fazendo errado, porque deveria fazer. Eu vou dar um exemplo aqui. Depois da imprimibilização das vigas de fundação, a gente faz o quê? A viga de fundação está aqui. Isso aqui é a viga. A gente começa a assentar os tijolos. Antes ainda de assentar os tijolos, a gente mostrou isso na live 3, ou 2, ou 1, na dúvida, tu olha todas, a gente mostrou que a gente coloca uma manta luminizada ali em cima da viga antes de subir a alvenaria. E depois que a gente sobe ou o tijolo ou o bloco, a gente passa essa emulsão asfáltica até mais ou menos 1 metro, 1 metro e 20 de altura, subindo desde a viga baldrame. Aqui, nesse caso, a gente já tinha chapiscado a parede. Lá no fundo, dá para ver umas manchinhas pretas, que é essa emulsão que a gente subiu. E aqui, essa parte cinza, era o embosso que a gente estava fazendo agora para depois rebocar. Então, essas são as etapas e ela foi sim imprimibilizada e bem imprimibilizada. Certo? Então, isso aqui a gente já consegue ver. Só que no fundo, a gente tem o que? No fundo, dentro de casa, a gente também tem que proteger quanto a água. Aqui, a gente consegue visualizar essa parte cinza. Esse produto aqui, a gente não ganha nada de marca nenhuma, mas eu vou falar, esse produto aqui é da Sica, e ele é uma base cimentícia, e a gente utiliza ali uma faixa na frente da parede, subindo mais ou menos 1 metro e 20 também, 1 metro de altura, e a gente faz isso por todas as paredes internas da casa. Então, a gente imprimibiliza por fora as fundações e também as paredes internas. Essencialmente no térreo. Algumas coisas lá em cima, se tiver alguma aba, alguma coisa na casa, a gente pode fazer isso também e nessa casa aqui a gente fez isso. Beleza? Então, procurem se informar. Produtos da Sica são realmente bem bons para esse fim. E deixa a tua casa estanque da água, porque umidade é um troço triste. Mas beleza, por que eu falei tudo isso? Primeiro, porque é muito importante para nós aqui no Brasil. E também, e segundo, é porque a gente está achando muito estranho. A gente está na live 37 dessa obra aqui da Tati do Celo. Eles já estão com dois anos e meio entre projeto e obra. E cara, em nenhum momento até agora a Tati e o Marcelo falaram nada sobre impermeabilização. Parece que ninguém ali da construtora mostrou para eles a importância. Eles até comentaram aqui que eles estavam fazendo testes de estanquidade nos boxes ali do banheiro. Mas, cara, só isso. Não foi falado que olha, a casa teve esse processo, passou por isso, a gente fez isso nas fundações, então, e eles estão em cima de um banhado. Isso que é o mais estranho. Mas, enfim, coisas dos Estados Unidos. A gente chega numa etapa que também parece que faltou uma melhor orientação, então, para eles, em relação à escolha de material de acabamento. esse aqui foi o piso escolhido. Para onde? Para dentro de casa? Não. Isso aqui é lá para a varanda, para a varanda lateral da casa. Esse aqui é o paver, tá? É um bloco de concreto pré-moldado, intertravado, que ele vai sendo encaixado, certo? Por que isso aqui foi o meu escolher ruim? Porque é meio feio? Um pouquinho feio também. Mas não é por isso, não. Até porque, como esse solo deles é uma porcaria, e eles sabem disso, esse piso, ele é bom porque ele drena. Então, ele tem essa finalidade. Não é muito bonito? Às vezes não é. Para fora de casa, desce. Mas aqui é a varanda. É a parte quase que se integra com a parte interna da casa. Então, sinceramente, eu acho que eles não precisariam ter colocado esse piso. E a Tati até comentou isso aqui em uma live já. Eles podiam ter colocado um outro tipo de piso porque isso aqui é uma varanda coberta. Então, tem ali a abertura lateral? Tem. Mas é uma varanda que ela não tem tanta água entrando. Então, ela sim poderia ter sido colocada um outro tipo de piso. Talvez esse excesso aqui de cuidado com absorção de água, num terreno desse tamanho, ela tenha sido preciosismo realmente. E por que isso aqui é ruim? Porque isso aqui é instalado diretamente no solo. E esse solo deles é uma porcaria. E a gente já viu que eles meteram areia, um monte aqui, um monte mesmo, caminhões e caminhões de areia, mas a gente não viu nada de um compactador. A gente não viu um cara ali vibrando, compactando o solo, deixando ele bem socado no chão para conseguir assentar esse piso com uma certa tranquilidade. Então, o que a gente acha que vai acontecer? Isso se já não está acontecendo ali pela foto, eu acho até que já está. Vai começar a ceder esse contrapiso, ele vai ficar todo ondulado. Então, isso é meio óbvio num terreno ruim que vai acontecer. Então, ter esse piso na tua varanda todo ondulado é muito ruim. E isso aqui acontece não só lá, isso acontece muito aqui no Brasil. Repara, na tua cidade, esse piso aqui, ele vai aparecer em algum lugar. Isso é muito comum em pavimentação de rua. Então, na tua rua ou naquela rua que tem esse piso, dá uma olhada nela à distância, senão vai ter uns buracos assim, duas linhas, bem onde os carros passam, exatamente onde tem mais peso. Então, elas acabam ondulando ali. Isso acontece muito, é bem comum mesmo. Então, minha dica, tu vai usar o paver na tua casa? Beleza, mas tenha certeza que ele precisa de uma base muito bem nivelada e compactada para ele não ondular. E, se possível, se tu não precisa ter a permeabilidade, não for uma obrigatoriedade no teu caso, então a minha dica é faça um contrapiso armado mesmo com aço, com concreto, deixe essa base bem firme e depois sim assente o pêveo por cima. Tem como fazer isso. Isso vai garantir que ele não trabalhe tanto e não mexa tanto. E aqui também tem uma coisa esquisita, olha como está passando a fiação da casa. É verdade, a gente tem essas duas estruturas aqui de madeira. e esses furinhos estão passando o fio. Então o fio atravessa de uma estrutura para outra por dentro desse fio. Opa! Por dentro desse fio. Por dentro desse furo. Em nenhum momento a Tati e o Marcinho falaram que o inspetor disse que isso estava errado. Aqui também mostra como que é feio por cima. Esse aqui é o forro. Tem o duto aqui de ar-condicionado e aqui a fiação toda solta. Então provavelmente isso aqui seja algo usual nos Estados Unidos. Se tivesse errado, o inspetor ele ia falar, opa, não, eletricista volta, faz direito, depois a gente libera. Os caras estavam aprovando assim, então parece ser usual mesmo. Só que isso aqui pode virar um pepino no futuro e provavelmente vai. Por quê? Isso aqui, essa mangueira amarela é um eletroduto. Esse trem aqui é usado para passar fio por dentro dele. Então ele não é usado apenas em alvenaria. Inclusive a gente pode ver aqui isso daqui é drywall, uma obra inclusive nossa, ela já está fechada em placada, mas a estrutura está passando lá por dentro, está saindo aqui de dentro da parede. Certo? Por que isso aqui é importante? Porque se for necessário no futuro passar, aqui tem um eletroduto que está chegando aqui, por exemplo, descendo aqui, chegando aqui embaixo que aqui tem uma tomadinha. Se é necessário passar alguma fiação lá de cima do forro até ali para a tomada ou para o interruptor, é só passar por dentro dessa tubulação. Se é necessário trocar um fio é só puxar e trocar. É tudo mais fácil então com esses eletrodutos. E isso aqui não foi feito na obra deles. Então a coisa fica muito mais difícil de fazer algum reparo, uma troca de fiação, algum ajuste, puxar um novo ponto sendo feito assim. passado por dentro do furinho. Então é meio bobo não usar um sistema um pouco mais que vai facilitar a vida deles no futuro nesse caso. E agora, Fifi, que isso aí não foi feito? Pois é, agora assim, por menor que seja a necessidade de ajuste aqui a qualquer ponto como eu comentei, infelizmente os caras vão ter que abrir. Então eles vão ter que recortar, tirar, abrir uma janela, tirar a placa, passar a tubulação, botar de novo, passar a fita, isso tanto nas paredes quanto no teto. Então é um trabalhão para um troço que podia ser fácil de arrumar. É desnecessário, eles ganham tempo na hora da execução, mas eles perdem tempo futuramente e praticidade vivendo na casa. Vai acontecer isso? Estou rogando praga? Não, obviamente que não. A gente não sabe, mas infelizmente é muito provável. se precisar mexer na elétrica você já sabe, vai ter um cara lá com um serrotezinho abrindo uma janela para arrumar isso daí. Passou. A gente chegou nele de novo. A proa do Titanic. O Marcelo falou e até o pessoal comentou no nosso vídeo anterior que foi ele e o mestre de obras que vieram aqui e cortaram esse volume todo aqui. Explicando então melhor esse rolo aqui, o que aconteceu? Esse duto ele foi mudado de lugar e não agora. Isso foi mudado no projeto ainda. Os caras tiraram ele daqui e levaram lá para o hall de entrada que passa e sobe e chega ele quase do lado do estúdio. Só que o arquitetônico, o projeto arquitetônico não foi atualizado. Então os caras executaram essa espera assim, como se tivesse o duto aqui e ele não ia estar mais aqui porque eles mudaram o projeto. Ficou esse troço sem necessidade nenhuma. Isso aqui é um erro de compatibilização de projeto. Quem é que descobriu? Foi a Tati e o Marcelo como que eles descobriram? Vindo na obra. Então eles vinham aqui, olhavam tudo, viram que estava errado, acharam estranho porque aquela janela ali eles não tinham visão e eles começaram a pedir para a consultora mudar. A consultora não quis mudar e simplesmente ficou botando dificuldade, arrumando pepino e desculpa para tudo e o Marcelo veio aqui um dia ele e o mestre cortou, arrumou e ficou assim. Beleza? Triste, né? O cara... Agora vai passar o quê? O furacão nessa obra que não é sentido figurado, é literal mesmo. Passou um furacão. O furacão foi o Ian, ele passou na Flórida de 2022, então não fez tanto um estrago ainda bem nessa região, mas acendeu uma luz de alerta para isso aqui. Assim ficou o terreno, sinal que provavelmente nessa etapa eles ainda não tinham nenhuma caixa de areia para guiar essa água aqui para longe da casa deles. Até porque as caixas de areia normalmente elas são utilizadas para conectar os tubos de queda que descem das calhas e os tubos de queda e eles colocaram pelo que a gente viu as calhas há pouco tempo. Foi isso, né Carol? E eu vou mostrar para vocês o que é uma caixa de areia. Caixa de areia é esse negócio aqui. Aqui a gente tem as mais tradicionais que são as de concreto e aqui um modelo mais atual de plástico. Aqui uma tampa com uma grelha e as conexões com o cano que chega e ele vai guiando contornando a casa. Deixa eu explicar melhor como é que funcionam as de concreto. Aqui depois de pronto como elas ficam instaladas elas ficam enterradas ali os canos dos tubos de queda chegam nessa caixa de concreto então a gente tem essa tampinha de grelha e tem esse detalhe aqui antes de colocar ou junto com os tubos de queda a gente coloca isso daqui ligando essas caixas. O que é isso aqui? Isso é um tubo flexível está perfurado ele está envolto aqui com essa brita e tem também essa espécie desse cobertor permeável que é um tecido específico para isso e ele vai drenar a água que fica no pátio. Esse tubo eu queria para ver melhor isso aqui é uma imagem de uma obra nossa a gente tem aqui ligando esse cano que é a que faz a conexão dessas caixas aqui ligando também ao tubo de queda e do lado a gente tem esse tubo flexível preto envolto ali com a brita dentro para drenar essa água então nesse caso essa água aqui toda desse solo ela é encharcado que essa obra aqui também foi feita em um lugar muito encharcado ele é absorvido e levado para a rua e não fica empoçado dentro do terreno então é uma uma medida bem inteligente a distância entre essas caixas aqui ela não é assim eu acho que fica bonito uma aqui uma aqui uma ali não ela é calculada seguindo as normas e também a gente considera todos os índices climáticos da região quanto chove os períodos enfim tudo isso está no projeto hidro sanitário o mais importante nesse caso aqui então só para ressaltar é que essas caixas contornando a casa elas vão ser muito importantes ou seriam muito importantes para um solo especialmente encharcado como é o caso aqui num espaço úmido com esses problemas aí de furacão enfim que eles passam ali e estão do lado de um lago isso é importante sempre pisar é extremamente importante essas caixas agora a gente vai para uma etapa que é muito boa de ver mas aqui foi um show de erro bobo que é todo o emplacamento com o drywall ele já está finalizado então primeiro uma falta de cuidado total com os elementos elétricos ali que já estavam instalados olha o estado que eles ficaram isso aqui é um descaso assim ó para ti se tu já lixou já pintou já emaçou ali gesso sabe que isso aqui essa massa fina ela gruda e fica tudo assim meio cagado mesmo isso aqui é fato então é óbvio porque os caras que trabalham com isso os pintores eles sabem disso a não ser também que eles fossem novos na profissão né que isso aqui a gente sabe que os caras botaram os caras meio chambão ali na obra deles então isso também pode ser porque além ó daquela caca ali a gente vê descuido na pintura também aqui não dá para ver muito bem na filmagem mas tem uns detalhes olha só a porta então tem vários lugares que está assim por mais que fosse a primeira ou a segunda de mão está tudo errado eles erraram além disso aqui ó dá para ver melhor eles erraram nas guarnições das portas eles trocaram por branco eles pintaram da mesma cor chumbo esses cinza aqui que tinha sido pintado as portas daí eles viram a Tati então foi um caos isso que a Tati e o Marcelo foram super clean eles também pintaram errado com uma cor errada o cinema eles praticamente tinham a casa toda preta e branca pouquíssimos detalhes de pintura e mesmo assim os caras conseguiram errar pintar errado um monte de coisa e o pior parece que tinha assim um gabarito com as cores na obra uma planta com as cores e os caras então ou eles não abriram as plantas para estudar ou simplesmente os coitados caíram de paraquedas ali não tinham meio que orientação nenhuma ou ainda pior aqui um dos pintores falou que o novo mestre de obras ele orientou os caras a pintarem assim então ele botou a culpa no cara que estava ali só que eu vou voltar para o meu mantra de sempre cadê o responsável técnico por essa obra não tem um arquiteto não tem um engenheiro não tem ninguém indo ali sistematicamente e deixar o cliente ver todos os problemas os caras não são orientados então assim até se você já viu tudo a Tati já comentou isso talvez em outro lugar eles não fecharam com um arquiteto com um engenheiro para fiscalizar isso foi só o pessoal da construtora porque tem um monte de errinhos bobos aqui que se tivesse alguém acompanhando sistematicamente a obra junto com eles eles não iam ter se incomodado tanto pode ter certeza então se tu sabe disso comenta aí que a gente sinceramente não viu ainda então dica para você se você for pintar a tua casa está aqui nessa etapa de escolher cor ou até quer evitar erros os caras pintarem uma parede inteira com a tinta errada tem uma dica de uma coisa bem legal que eu faço hoje tem umas amostrinhas pequenininhas de várias marcas que é um tubinho menor que tu compra e tu pinta a parede então o que eu faço eu vou lá escolho as cores que eu quero faço quadrados na parede 50 por 50 40 por 40 e pinto e defino a cor eu gosto dessa aqui marco esta cor e faço isso em todas as paredes fazendo isso tu vai ter uma noção bem legal de como vai ficar que tu vai ver ela ali e o pessoal da pintura também não vai errar porque deve estar escrito tem a cor escrito assim esta cor o cara vai pintar a parede inteira com aquela cor é um jeito fácil e às vezes melhor do que planta porque às vezes o pessoal realmente tem dificuldade de entender a planta então fazendo assim vai por mim facilita muito a vida de quem estiver pintando na casa então a gente trouxe aqui para eles algumas dicas de cor para eles poderem mudar a casa e pensar ela no futuro seguindo essa linha do estilo escandinavo que a Tati comentou que ela curte muito foi inspiração para a casa dela mas mudando um pouquinho sem quebrar a ideia original da casa o que a gente fez? a gente trabalhou em dois volumes hoje para quem não viu ainda ou não se lembra a casa ela é assim ela é branca em um volume único e a gente dividiu isso usando cor em dois volumes diferentes a gente pensou em fazer o que? a gente trouxe esse tom de cinza aqui mais para baixo e repetiu esse revestimento aqui de madeira ou madeirado a gente trouxe aqui para dentro legal né? a gente pensou no seguinte também a mesma coisa só que ao contrário a gente levou essa cor de cinza lá para cima exatamente daquela emenda que a casa já tem para cima e ainda uma terceira opinião que é utilizar um tom vamos para a terceira opinião uma terceira dica que é levar esse tom aqui de cinza lá para cima também e um tom de cinza mais forte um pouquinho ali para baixo a gente fez quase um tom sobre o tom que ainda pode ser mais escuro uma cor mais escura em cima e uma cor mais escura embaixo praticamente deixando toda a casa em um tom de cinza todo escuro são detalhes é algo bem simples mas pode ficar bem legal no futuro para eles e aqui são as nossas dicas então de como poderia ficar a casa no futuro beleza? e esse foi o nosso oitavo episódio do projeto de quinta da série Construindo com Taticelo e não se esqueçam que toda quinta a gente tem um novo projeto de quinta por aqui e se você quer conhecer o nosso trabalho então além do youtube já vai lá no nosso instagram que é arroba arquitetura direcionada se inscreve no canal ativa as notificações e já curte e encaminha então para quem está querendo construir e não te esquece se tu estiver passando por uma obra e vendo que tem um eletricista já fazendo uma gambiarra você vai ouvir uma vozinha em seu ouvido dizendo tem um projeto de quinta aqui até semana que vem tchau ah eu mesmo quase o burrinho eu mesmo eu mesmo eu mesmo ele despediu que vem eu mesmo eu mesmo que vem eu億 Regina